Na beira do rio Aqui está alguma coisa, Narcos Aqui ó, na fumaça Está bem aqui a clareira mesmo A referência é essa pedra no meio Essa pedra no meio Essa pedra no rio é referência A pedra no rio aí, que não Estou vendo, estou vendo Fizeram a clareira lá, ó Fumaça Não, mas não tira aí, comando Não tira, mas abaixa o laço se possível, comando A pedra no rio é referência Caraca Avistou? Não, só fumaça, só fumaça Não dá para ver de copo pelo nome É esse ponto aí, tá Os três sobreviventes Aqui ó Coronel Gonçalves O mecânico E o servidor da FUNAI Padre Valeu Tudo bem? Graças a Deus Graças a Deus, mano, está tudo certo Graças a Deus Você é mecânico? Sou mecânico Sua mãe está aí, cara Valeu Obrigado Obrigado Por todo o apoio Por toda a gentileza E presteza dos órgãos Do governo local Da Força Aérea Do Graesp do Pará Que nos comunicou E a gente conseguiu contato E graças a Deus Ao treinamento A tudo isso Após uma pane Nós conseguimos ter todo mundo com vida Posar numa pane É meio complicado Com um helicóptero numa selva dessa Mas estão todos com vida e bem de saúde Eu agradeço Muito obrigado Mano, está tudo certo Graças a Deus Você é mecânico? Sou mecânico Sua mãe está aí, cara Valeu Obrigado por todo o apoio Por toda a gentileza E presteza dos órgãos Do governo local Da Força Aérea E do Graesp do Pará Que nos comunicou E a gente conseguiu contato E graças a Deus Ao treinamento A tudo isso Após uma pane Nós conseguimos ter todo mundo com vida Posar numa pane É meio complicado Com um helicóptero numa selva dessa Mas estão todos com vida e bem de saúde Eu agradeço Muito obrigado 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 Obrigado